O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou eu Pois, pois, pois O que é isso? 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 É verdade, não existe O que é isso? O que é isso? Não tem um dedo, não tem um dedo Não tem um dedo Mas não tem um dedo Só que eu vou falar Não tem um dedo Por um pé em cima Que piedade Ah, sim Alçar a perna Começava a mijar Já foi Já foi Não foi Não foi Não foi Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Alcântale. Algumas possui. Obrigado por isso. Não, não. Agora eu vou embora. A partir de lá E aí A partir de lá Tá bem legal Eu não sei quem A partir de lá Eu não sei que ele É muito ruim Ficou Eu não sei Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Cinematic kill, kill, kill Oh shit Oh shit I'm dead This is a thing I'm dead This is a thing I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Esse é o cara de que eu estou fazendo. Tá bem. Não! Vai, vai, vai. Oooo, double kill. Kill. Isso faz isso. É fã... É isso aí, agora é isso. Prateado. É isso aí, meu irmão. É o avião ali ao lado. É isso aí. Como é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, viu? Acho que não é isso aí. É isso aí, viu? Isso aí, viu? Tanto, é isso aí. O que é que é? Seu que é? Seu que é? Seu que é? Oh! Onde? Por favor. Ohhhh! Espera, isto é trampolim! Oh! O ataque dos barcos caiu do céu. É um bicho de tudo, é um bicho de tudo. Espera, fora! Ofre, banoram. Achesse corrisgo. E acsks salva. Totsa, e lepare. Totsa, te lepare. Dota, noj, mi! Tata, aaah. Doop, 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 doop! Bú, aaaaaah, aaaaaaaah. Eu senti o meu dedo Estou vivo, estou vivo, não me interessa Estou vivo Oh, arrepiado, amigo E aí Não entra Isso é FOFCO Arran, o que é que você acha? É um estudo É um estudo O que é que você acha? Nós somos muito importantes Tu te bebas? Toma Ahn... Não sai, vai Eu não perdoe Falei Azul Azul O que? Azul Falei 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 Não, não é isso Falei 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 O que que achas? Falei Falei Olá Falei 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 Obrigado Vamos lá Esse acontece a pês vezes E o que estás aí? Vais ficar aí, é sério? Só me enxergar a mim Aí está aqui, aí está aqui Aí está aqui Que martes, tu tido Eu não gosto de escorrer mais É um angulo morto É um angulo morto Só é pois isto já não é um angulo morto É? Estava-se todo depois Para atribuir os supergrados Yeah This is your final warning Fucking, I'm so fucking serious right now This is your final fucking warning Fucking, fucking, fucking Fucking, fucking Yeah There we go We're gonna have one Woohoo For too bad E aí The The Tchau, tchau Música 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 WTF Fala, ele topo zelada É o coisim É isso É o que É o que, é a primeira Tchau Tchau o chão depois de passar tudo o que é o chão o chão é o chão é o chão não é o chão não é o chão é o chão o 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 A CIDADE NO BRASIL